Vai precisar de muita escavação, a longa pesquisa do Pentágono para ver se alguém está se escondendo em suas redes. A comunidade militar e de inteligência está lutando para conduzir uma busca assustadora em redes desconectadas para avaliar os danos potenciais de uma extensa violação da segurança cibernética federal por supostos aqueles russos. Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. Enquanto procura por lurques, um fator complicador é que o braço de segurança cibernética do Departamento de Segurança Interna alertou na quinta-feira que os hackers usaram outros meios para acessar redes governamentais e empresariais além de uma plataforma de software da contratada Solar Vendes, usada pelo Pentágono, Militares Inteligência e Escritórios. Essa plataforma de gerenciamento de rede não foi o único vetor de infecção inicial, disse o alerta da Cibersecurity Andi Infraestrutura e Security Agency. O adversário era paciente, tinha bons recursos e usava técnicas avançadas para mascarar suas comunicações de comando e controle, disse a agência. Todas essas características tornam a busca das tripulações por danos ou provas de violação muito mais difícil, disseram oficiais a C4 e SNET. Nenhum sinal surgiu ainda para indicar que os hackers haviam comprometido as redes não classificadas ou classificadas do Pentágono, mas o comando cibernético do Zewa disse anteriormente a C4 e SNET que os caçadores de ameaças cibernéticas mais avançados do governo estavam prontos para uma resposta rápida se uma violação for encontrada. Continuamos a avaliar nossas redes de informação do DOBAR indicadores de comprometimento e tomar ações direcionadas para proteger nossos sistemas além das medidas defensivas que empregamos todos os dias. Até o momento, não temos evidências de comprometimento do DODIN, disse o vice-almirante Nancy Norton, diretor da Defense Information Systems Agency e comandante do Joint Force Adquaters DODIN. Continuaremos a trabalhar com o esforço de todo o governo para mitigar as ameaças cibernéticas da nação. Relatado a que Russo de Sistemas do Zewa tem implicações para os planos de segurança de rede do DODIN. Se os hackers violarem os sistemas de defesa ou inteligência de TI, uma grande questão que os investigadores enfrentarão é como eles manobraram dentro de redes de computadores sensíveis. Eles são simplesmente capazes de observar comunicações, uma prática comum de espionagem? Ou eles penetraram nos sistemas tão profundamente que poderiam atacar para interromper as operações ou destruir sistemas de informações? É muito cedo para saber a extensão total do dano ou acesso que os hackers suspeitos, agência de inteligência estrangeira russa conhecida como SVR, tiveram nas redes do Zewaar, de acordo com profissionais de TI e cibernéticos que trabalharam anteriormente na comunidade de inteligência militar. Vários especialistas disseram ao C4 e SNET que esperam que leve algum tempo até que as autoridades tenham uma imagem mais clara de qualquer dano. Eu não poderia fazer uma estimativa sobre isso, honestamente, por quê? Todas as redes do DODIN são muito complicadas, disse a contralmirante aposentada Danely Barret, ex-vice-chefe de informática da marinha. Você tem uma combinação de redes legadas e redes mais modernas. Algumas coisas são mais automatizadas do que outras nessas redes. Então, vai demorar muito para cavar. Provavelmente há coisas que eles podem identificar imediatamente. Vai demorar um pouco antes que eles tenham o quadro completo. A resposta dos defensores cibernéticos. A violação, que atingiu os departamentos do Tesouro, Comércio, Segurança Interna, Estadual e de Energia, deu início a uma resposta que requer coordenação em todo o governo federal. Liderando o esforço federal está o recém-formado grupo de coordenação cibernética, composto pelo FBI, o escritório do diretor de inteligência nacional e a CISA, anunciaram às agências na noite de quarta-feira. O governo invocou o presidente Alpolice Directive 41, que descreve as etapas para a resposta federal a incidentes cibernéticos. E Brison Bort, fundador da empresa de plataforma de emulação de Attack City, disse que está interessado em ver quais recursos o dovo nesse ao resto do governo. A agência tem melhores recursos e talento para responder, Bort apontou, dizendo que observará até que ponto essas equipes de ameaça trabalham fora de suas funções tradicionais e colaboram com as agências civis. Ex-funcionários de Tia apontaram o cibercomando para liderar a resposta do DODI, com cada comando cibernético dedicado de serviço trabalhando em sua própria rede. Enquanto isso, no DODI, é provável que o vice-cio para a cibersegurança coordenará com o cibercomando e seus subordinados nos serviços, enquanto também mantém os mais altos níveis de liderança do Pentágono informados sobre os desenvolvimentos, de acordo com Black Mowry, que atuou como chefe de gabinete para o CIO DO DODI até este verão. O pessoal deve ter uma ideia do que o compromisso potencial pode acarretar. Só porque um sistema foi violado, isso não significa necessariamente que o hacker o afetou, disse Bort. Mesmo se o governo se desconectar do software solar vendes chamado Orion, que os hackers usaram para entrar nos sistemas, as equipes devem descobrir a que distância os invasores se infiltraram na rede. Eles podem ter feito a transição para criar outras portas dos fundos como um meio de permanecer na rede além da intrusão original, disse Bort. Para estabelecer se eles ainda estão na rede executando uma campanha persistente, é necessário caçar ameaças na rede, ele acrescentou, observando que este é um conjunto de habilidades além dos trabalhadores de T tradicionais. A caça ameaças é algo para o qual uma equipe de proteção cibernética seria necessária, disse ele. Cada serviço fornece essas equipes defensivas ao cibercomand, e elas atuam como equipes da SWAT cibernética que respondem a violações nas redes locais. Embora os serviços não sejam donos das equipes ofensivas que fornecem ao cibercomand, cada serviço mantém algumas equipes selecionadas de proteção cibernética para usá-las como quiserem em seus respectivos serviços. Sua marca registrada é a caça de ameaças em uma rede, que envolve a busca proativa na rede por atores de ameaças e requer conhecimento íntimo de certas características de atores e indicadores de comprometimento. Em uma declaração a C4 e SNET no início da semana, o comando cibernético não abordou diretamente se as equipes nacionais de proteção cibernética, controladas pela Força de Missão Cibernética Nacional, ou as equipes do DIN, que são controladas pelo Quartel General da Força Conjunta do DIN, foram implantadas como parte do esforço de resposta, mas simplesmente observe que o comando é posicionado para ação rápida caso alguma rede de defesa seja comprometida. Ainda não está claro se cada serviço implantou sua equipe de proteção cibernética em resposta, já que os porta-vozes não responderam quando perguntados ou encaminharam perguntas em outro lugar. Entendendo o processo. Quando uma violação como essa ocorre, ex-funcionários de TSE NAC disseram a C4 e SNET que uma agência precisa primeiro fazer um inventário de seus sistemas para ver se e onde está executando a plataforma vulnerável. Mas essa não é uma tarefa fácil, disse X. Kubik, ex-chefe de segurança da informação DIN e S.A., porque algumas agências podem não ter as ferramentas automatizadas para identificar onde está o software comprometido em suas redes. Minha experiência é que eles têm muitas redes diferentes e não necessariamente têm um conjunto integrado de ferramentas em todas essas redes, disse Kubik, agora siso da Fidelis Cyber Security. Eles provavelmente têm muitas e muitas ferramentas, mas podem não estar integrados. Então, eles podem estar obtendo pequenos pedaços da resposta a essa pergunta de diferentes ferramentas em sua infraestrutura, e eles estão tendo que tentar juntar tudo. Barret disse que os funcionários também avaliariam os impactos operacionais ou de negócios da desconexão dos sistemas que executavam o software, enquanto também mapeavam a quais outros sistemas um sistema potencialmente comprometido estava conectado. Rick Pina, ex-chefe de tecnologia do exército, disse ao C4Snet que os oficiais procurariam indicadores de dados roubados, contas recém-criadas com privilégios elevados ou contas comprometidas. As autoridades estão procurando por qualquer coisa que possamos capturar que realmente forneça uma sinopse para a liderança senor sobre o que aconteceu, disse Pina, agora consultor técnico-chefe da Orlo de Tecnologia. Após uma violação de 2008 envolvendo drivers USB, Pina disse que havia briefings diários para o secretário de Defesa, o pessoal e os secretários de serviços sobre as consequências e as medidas para lidar com isso. O escritório do seu do Departamento de Defesa também teria que notificar o Congresso sobre a violação devido a requisitos legais, disse Moura. O vice-seu de segurança cibernética também revisaria as políticas, listas de verificação e processos de segurança cibernética para ver se algo precisava ser modificado com base no evento específico. Se for algo fora das autoridades do CIO, eles recomendarão o caminho ao vice-secretário de Defesa sobre como consertar, disse Moura, agora vice-presidente de Estratégia e Operações da UICR, uma empresa de mensagens seguras. Esse tipo de intrusão sofisticada apresenta outros desafios para as agências, além de apenas desconectar o sistema comprometido de sua rede. Os adversários do Estado-nação são hábeis em se esconder. Só porque você remove essas ferramentas e bloqueia esse acesso, não significa que necessariamente elimine o invasor ou o adversário de seu ambiente, disse Kubik. Supondo que o adversário esteja escondido em outro lugar das redes, os profissionais de segurança do Departamento aos serviços provavelmente terão que usar tecnologia sofisticada para descobri-los, disse Pio Quad, ex-assistente especial para ciber do diretor DNSSEA e chefe DNSSEA CiberTaskForce. A longo prazo, eu suspeito que eles usarão técnicas mais avançadas que dependem de produtos de segurança de alta velocidade que permitem quebrar e inspecionar, o que permite que você procure evidências de comando e controle encobertos de operadores e servidores, disse Quad, agora siso da Fortinet. Eles também precisam procurar evidências da existência das ferramentas, mesmo que não saibam onde estão ou mesmo se existem, procurando as comunicações das ferramentas com o servidor de comando e com... Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.